A época do ano pode influenciar no seu intercâmbio? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Principalmente para aquelas cidades que são de destinos turísticos de verdade, aproveitar a época de baixa temporada pode fazer uma grande diferença na sua experiência de intercâmbio. O primeiro fator que pode mudar bastante de acordo com a época e que eu acredito ser um dos mais importantes é o custo-benefício. Sabe quando você resolve ir para a praia na virada do ano e não consegue encontrar absolutamente nada mais em conta? Fazer intercâmbio em épocas de alta temporada pode ser mais ou menos assim. Por exemplo, o custo de vida nesses lugares costuma sempre aumentar um pouco, principalmente quando a gente fala de alimentação. Em alguns lugares específicos pode mudar até o valor do transporte público, que acaba ficando um pouquinho mais elevado. Mas essas mudanças de valores podem começar antes mesmo de você desembarcar no seu destino final. Na hora de comprar as passagens aéreas, por exemplo, elas também podem ter valores mais altos do que o normal. Afinal, tem mais gente viajando no mesmo momento que você do que em outras épocas do ano. Outra coisa que muda de acordo com a sazonalidade é a quantidade de pessoas que estão na cidade. Vamos imaginar, por exemplo, um destino mais compacto e que costuma receber visitantes em uma época do ano mais específica. Malta, por exemplo. O país é uma ilhazinha no meio do mar Mediterrâneo, cheio de ruas estreitinhas e que, mesmo oferecendo uma infraestrutura excelente e ser muito preparada para o turismo, na época do verão você vai encontrar muito mais gente do que o normal nas ruas. E olha, isso acontece com qualquer outro lugar do mundo, seja cidade pequena ou grande. E tá tudo bem, é super normal. Mas acaba que muda uma coisinha ou outra no seu dia a dia. Por exemplo, você pode demorar mais no supermercado porque a fila tá maior. Ou você pode demorar mais tempo no trajeto da sua casa até a escola por causa do trânsito mais intenso. São só alguns detalhezinhos que, pra muitas pessoas, acabam fazendo diferença. Mas aí você deve estar se perguntando, então não é pra fazer intercâmbio em época de alta temporada? Não, muito pelo contrário. Pode fazer sim. Época de alta temporada é quando você tem mais opções no seu intercâmbio. Mais opções de trabalho, já que os negócios estão contratando mais pessoas pra suprir a alta demanda de turistas, que vão chegar em breve. E também mais opções de atividades de lazer, já que é verão na maioria dos destinos de intercâmbio. Lá fora eles costumam fazer muitas atividades durante essa época do ano, como festivais, shows e muitas outras coisas ao ar livre. E no verão acaba sendo mais confortável de sair de casa, já que você não precisa enfrentar o frio congelante de alguns destinos. Durante o inverno, muitos lugares costumam fechar, e aí você acaba não aproveitando tanto o seu destino de intercâmbio quanto poderia. E já que eu falei de clima, vale dizer que as temporadas são influenciadas pelo clima, viu? Na maioria dos destinos, alta temporada é durante o verão. Mas em alguns lugares específicos, como o Canadá, por exemplo, o inverno também é alta temporada, já que as pessoas acabam indo pra curtir as atividades de inverno também, como esquiar e andar de snowboard. Em outros destinos que não são tão famosos pela neve no inverno, você vai ter uma experiência que eu diria ser um pouco mais gelada do que cheia de atividades pra fazer. Mas então, qual é a melhor época do ano pra fazer intercâmbio? Bom, como eu já falei no começo do vídeo, não existe a melhor época pra você fazer intercâmbio. Porque fazer intercâmbio, descobrir novas culturas, aprender um novo idioma e conviver com pessoas diferentes já é uma experiência espetacular por si só. Principalmente se você escolher a Optima como a sua parceira pra tirar esse projeto do papel. Mas tem um segredo que eu vou te contar agora. Pra você aproveitar o melhor dos dois mundos, vamos dizer assim, você pode ir em épocas de meia temporada. Ou seja, nem alta, nem baixa temporada. Isso porque você paga mais barato nas passagens aéreas, o custo de vida acaba sendo um pouco mais em conta e você também não vai pegar temperaturas extremas. Ou seja, nem muito frio e nem muito calor. Se o seu intercâmbio incluir a permissão de trabalho, aí fica a dica de você embarcar um pouco antes do início da alta temporada. Porque você vai acabar tendo mais ofertas de emprego nesse momento, já que os empregadores estão se preparando para o movimento da temporada de turismo. Gostou de entender um pouquinho mais sobre como funcionam as temporadas de intercâmbio? Então deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e clica no sininho pra ativar as notificações. Lá no nosso site você encontra muito mais sobre todos os nossos destinos, sobre os nossos programas de intercâmbio e tudo o que você precisa saber sobre esse universo incrível que é Estudar Fora. E ainda a gente dá um horário com os nossos consultores pra bater um papo sobre o seu projeto. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!